Cadê o grito da galera? É o bicho! Tá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho! E é o bicho! DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho! E é o bicho! DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Toma! Dança com tomo! Tá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho! E é o bicho! E é o bicho! DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Ok? E é o bicho! E é o bicho! E é o bicho! DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Palmeira É pra almoçar Segura Marcha na palma, galera! Marcha na palma, galera! Marcha na palma, galera! Marcha na palma, galera! Eu tô ligado Ela tá me olhando DJ aumenta o som Porque o bicho tá pegando Eu tô ligado Ela tá me olhando DJ aumenta o som Porque o bicho tá... E é o bicho DJ aumenta o som Que ela quer dançar comigo E é o bicho E é o bicho DJ aumenta o som Que ela quer dançar comigo E é o bicho E é o bicho Só que tá chegando